Fala aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, e vamos lá, que eu preciso completar aqui o Five Night 4, faltou ainda 6 estrelas pra deixar ele completo aqui no canal, tá certo? Essas outras estrelas aí, pra você conseguir elas, tá aí na descrição do vídeo aí, né? Como que eu consegui essas estrelas. Então vamos lá. Esse modo vai ser bem chato, tá? Pra mim, porque eu não vou enxergar nada, mas na edição eu vou colocar o que que tá acontecendo, os lugares que eu tô. Porque o que que acontece? O Blind Mode eu vou jogar tudo no escuro, eu não vou enxergar nada, entendeu? Eu vou só usar o sentido da audição, né? Claro, da visão também, porque eu tenho que ver onde tá o mouse, mas enfim. Então vamos lá. Jogar no modo Nightmare. A cada um minuto passa uma hora no jogo, né? A dica importantíssima pra você poder passar esse modo, mantenha o mouse no centro, sempre, tá? E aí A dica importantíssima pra você poder passar. A dica importantíssima pra você poder passar. Vamos lá. 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 Vamos lá.